O que é isso? Não há forças para andar aos tiros? Andar aos tiros não, nos podes servir de escudo humano Não há míssil que atravessa aqueles ossos risos Havia de ser contigo, queria ver se gozavas Ai, se fosse a minha santa sogra, era já aqui uma festa, com champanhe e tudo Olha, eu até me vou já embora, que ainda estou para ouvir certas coisas Oh Isaac, e tu? Também tiveste sorte, hein? Pois não, pois não, leia a minha sogra no lugar da frente, ao lado do sofrer Mas como é que tu a começaste a ir, meu melrinho? Então, deixe-lhe que era uma peregrinação à Nossa Senhora do Kiev Caiu que nem um potinho Tu sabe, Latua de Isaac Oh meu amigo, tu nem imaginas o descanso que isto vai ser Ai, sei bem, sei bem, que eu tenho uma sogra que está sempre a chatear-me com... Sei lá, com... Ai, ai, aquela Marlene que andou a pôr... A pôr gosto nas fotografias do Face Smoke Deu-me livre, deu-me-lhe que sossego A pessoa ir à pesca com os amigos Sem tê-la a berrar ao telefone que tenho que ir a correr para a casa dela Que a máquina de lavar reventou um tubo e que é preciso ir arranjá-la Vizem Santíssima Mas, mas olha lá Ainda não me explicaste o correio é que vai fazer à Ucrânia um carregamento de sogras É uma missão humanitária? Não, 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 guerra psicológica, hein? Vão dar aos russos o mesmo tratamento que nos dão a nós os erros Ui, coitadinhos O pessoal lá da Ucrânia arranja uns megafones de longo alcance E as velhas passam o dia aos berros para os russos Em solta-los de piorio e em selos de burração e classeiros É bem feito E se não resultar, diz que o Presidente Zelensky tem um plano secreto Que é infiltrar um comando de sogras no Kremlin Não Ai, Jesus Vão fazer a vida negra ao putinho, hein? Se ele quiser ver um jogo do CSKPA, pumba Elas mudam logo para a novela Toma E se ele disser que vai sair para ir ter com o Lukashenko da Biela-Rússia, hein? Elas inventam uma consulta logo no posto médico E o putinho tem de pegar no carro Levá-las lá e ficar cá fora à espera delas a tarde toda Supa, putinho Mas sempre que lhe telefonar o Macron, hein? Elas começam a remungar Já tem a combinar para ir às putinhas Que pouca vergonha haver nesta casa, hein? Não tenho pena nenhuma Nenhuma, nenhuma É para ele aprender a não ser um relso O mal é que o Nusa vem dizer que isto vai contra os direitos humanos O quê? Agora atacar os russos com as sogras exas no cílio? Não, pior, pior É sogrossílio O que é isso?